E veja só que situação assustadora, Chico. Um jovem vem assediando mulheres, adolescentes, jovens e crianças através de conversas de uma rede social. No geral, o jovem procurava atenção e quando ele era ignorado pelas vítimas, ele passava a xingar e ameaçar as vítimas de morte, fazendo até perseguições. O caso veio à tona na manhã desta terça-feira, mas há relatos e prints de conversas de meses atrás e em uma das conversas, o autor fala que vai pegar um oitão e colocar no nariz empinado da vítima para que ela seja mais humilde. Em outra conversa, com uma vendedora de produtos de sex shop, ele faz elogios ao corpo da mulher, propõe um test drive de alguns produtos e propõe pagar por sexo, desrespeitando todas as negativas da vítima e, por fim, ameaça a vítima e a ofende com diversos xingamentos. O autor, pressionado pelas acusações e por conta de as jovens terem se reunido em um grupo que já possui mais de 50 vítimas, fez um vídeo que viralizou na internet, assumindo o que fez e pedindo desculpas. Boa noite, estou resumindo a caminhada aqui, acabei de sair da caminhada aqui, pedindo desculpas para todas as meninas de Araraquara porque eu chamei, agredi verbalmente todas as meninas, entrei num monte de conflito com um monte de pessoas, com um povo até criança no Face, me envolvi e peço desculpas para todo mundo. Boa noite para todo mundo, pedindo desculpas aqui por todo mundo que eu ofendi, que eu xinguei, me atratei, xinguei, que eu ofendi sem saber quem era a pessoa, desculpa, perdão, me perdoem, por favor, eu errei. O histórico de assédio moral vem desde a época da escola e diversas meninas contam seus relatos absurdos de uma tortura psicológica, sofrida veladamente por anos dentro da escola e depois através das redes sociais, onde o autor atacou mulheres, jovens, adolescentes e crianças, segundo seus relatos. Procurando suas vítimas, na maioria das vezes pela internet, o autor inicia a conversa com elogios e depois, que não tem seus desejos atendidos, passa a ameaçar as vítimas de morte. O caso já está sendo cuidado pela DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, e segue em segredo de justiça. O jovem ainda é suspeito de ameaçar transexuais e travestis na cidade de Araraquara. Olha, se comprovar realmente tudo isso, é uma pessoa problemática e que precisa ser retirada do meio social. Não dá para deixar essa pessoa nas ruas, porque primeiro tem um crime. Tem um crime não só de ameaça, mas o crime de usar as redes sociais, de fazer contato com essas mulheres, principalmente muitas delas, como diz o Marcelo Bonholli, menores de idade, e aí assediá-las, pressioná-las psicologicamente, fazer ameaças. Então, eu espero que a Delegacia da Defesa da Mulher de Araraquara consiga juntar todo esse material e pedir a prisão desse homem, porque é um perigo ele continuar nas ruas. E é importante a gente levantar esse caso e expor esse caso, Chico, porque a partir das informações que o Bonholli for trazer aqui ao programa, tenho certeza que outras pessoas vão denunciar o mesmo rapaz, porque tem gente ou vítimas que ficam sozinhas, não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir, não sabe expor o caso. E a partir do momento que vê outras pessoas procurando a polícia, acaba tomando coragem também para procurar a DDM. Então, vamos daqui a pouco entender essa história e tenho certeza que outras vítimas vão aparecer. Pelo que você está relatando, acredito que a polícia não vai ter dificuldade para juntar esse material e entregar como provas exatamente ao Ministério Público. Porque se está publicado na rede social, seja em vídeo, seja em texto, a polícia consegue exatamente ter acesso a tudo isso e usar todo esse material como prova dessas acusações. E aí, Marcelo Bonholli, comprovando exatamente esse tipo de ameaça, eu, como jornalista, até gostaria que a polícia divulgasse o nome dele. Para a gente colocar o nome dele no site, no programa amanhã, e que outras vítimas apareçam. Porque só assim, essas mulheres se sentem com coragem de procurar a justiça, de procurar primeiramente a polícia e fazer denúncia. Porque se a gente não revelar exatamente a identidade dessas pessoas, de alguma forma também a gente não colabora com essas vítimas. Então, eu sou favorável que, identificando essas postagens desse tipo de gente, com esse perfil, que revele, que expõe a identidade para que outras pessoas apareçam. E ele responda por isso. Inclusive, o ortopedista de Araraquara, espero que a gente consiga, nas próximas oportunidades, divulgar o nome dele também, que já é réu na justiça, e que, se tiver mais mulher, que procure a polícia civil para fazer denúncia. Se você foi vítima desse ortopedista de Araraquara, deve saber de quem eu estou falando. Já é réu na justiça, procure a polícia e faça denúncia. Porque, comprovando, tem que responder por isso. Como foi o caso de João de Deus, né? A partir do momento em que a figura dele apareceu na televisão, o nome dele apareceu como acusado, outras mulheres tomaram coragem para expor o caso.